A gente não vai fazer avaliação da mobilização, na sociedade democrática as pessoas se mobilizam a partir dos seus interesses coletivos. Os estudantes estão aqui representados por um grupo de estudantes pedindo a redução da passagem e também outras demandas como a ampliação da utilização da minha passagem durante o recesso escolar, a melhoria do atendimento no custo de venda e um acordo. Acontece que a prefeitura, o prefeito e a nossa equipe, a gente tem que ao mesmo tempo estar observando o interesse do movimento estudantil, o interesse da classe trabalhadora e ainda lidando com o interesse dos empresários e dos ônibus. Então não é nada fácil para a gente conduzir uma negociação como essa. Com o fechamento das garagens, isso prejudica cerca de 70 mil trabalhadores, é dia, não é secretária. E aí a gente reabre o diálogo com o comitê que tem legitimidade pelo movimento a reabrir o diálogo a partir da liberação das garagens, tendo em vista que ofende o direito de vídeo a grande quantidade da classe trabalhadora. A gente já vem recebendo na ouvidoria reclamações constantes de pessoas que estão perdendo o seu dia de trabalho por causa do movimento. Agora, nos interessa manter o diálogo e fechar uma proposta que seja boa para todos nós e dentro do nosso planejamento. O governo está modernizando com a licitação do transporte coletivo. A gente sabe que tem deficiências nesses últimos três anos principalmente com o envelhecimento da frota. E o secretário Luiz Selma, que é o secretário de infraestrutura, transporte e trânsito, está aí por dentro de todo o processo de licitação, que vai modernizar e vai baratear bastante a passagem para boa parte de estudantes e trabalhadores ao implantar o bilhete único. Onde uma pessoa vai poder pagar um único transporte, um único valor de tarifa e pegar dois ônibus em um determinado trecho, que barateia até 50% dos gastos com transporte para uma parcela significativa da população.